Música Pode ser na praia, pode ser no campo, aquele dia agradável Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, sabe? Sabe aquele solzinho das 9 da manhã que começa a bater na janela? E esse dia promete, porque esse dia será o dia mais quente do ano E a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus, 25 Começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora É um calor insuportável, começa a se abanar, começa a se abanar, começa a sentir O calor toma conta do seu corpo, é muito quente, é muito quente, começa a se abanar Isso, e o suor começa a escorrer na sua testa, na sua nuca É um calor insuportável, é o dia mais quente do ano, começa a se abanar E claro, aquele monte de mosca, calor atrai mosca Comece a chegar na sua, espanta as moscas na sua freia, é muita mosca Espanta, espanta, espanta essas moscas Isso, abana o coleguinha do lado para ajudar Ah, isso, é muito quente, 45 graus agora, ai que calor, ai se abana E o suor escorre pela sua nuca, pela sua testa, ai como é quente Calor insuportável e aí claro, aquele ventinho gostoso Lá do sul, começa a bater, ai E começa a aliviar, cada vez mais E a temperatura a partir agora, começa a cair Para 30, 20, 19 graus agora Ai, é o dia mais frio do ano hoje 18, 17 Aquela chuvinha gelada começa a cair na sua cabeça Ai que frio, é o dia mais frio do ano E você começa a tremer Aquele frio que vem de dentro do osso Menos 2 graus agora Ai que frio insuportável Começa a tremer de frio É muito, abraça o coleguinha do lado para ajudar Isso, menos 5 graus Ai que frio insuportável 3, 2, 1 Olhos abertos E a temperatura volta completamente ao normal Você se sente muito bem Tá frio hein Tá